Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. O vídeo de hoje é vídeo de comprinha, abertura de caixa, tá? Eu vou abrir essa caixa da Altafarma de comprinhas que eu fiz lá no site da Altafarma. Gosto bastante de comprar no site da Altafarma, todo mês. Você entra lá, tem várias promoções. Eu não filmei porque eu tava com problema de memória, mas há pouco tempo eu comprei um monte de maquiagem, batom. Bom, depois eu vou ver se eu tento trazer pra vocês, só pra vocês verem o que foi que eu comprei. Paguei na faixa de R$3 a R$5, gente. Então fica de olho lá no site da Altafarma. Dessa vez que eu comprei a semana passada, semana passada não, essa semana que eu comprei essas coisas aqui, ainda tinha muita coisa de maquiagem da promoção. Então se vocês estiverem precisando de batom, de máscara para cílio, essas coisas, corre lá que ainda tá tendo essa promoção lá, tá? Então eu vou abrir aqui pra vocês, tá bom? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa o like, comenta aqui embaixo e até o vídeo. Meus amores, pra facilitar, eu já abri aqui a caixinha, tá? Eu vou posicionar o celular novamente lá no lugar que estava, porque tem coisa que tá lacrada e eu não vou conseguir abrir com uma mão só, tá? Pra mostrar tudinho pra vocês. Então vamos lá, já abri a caixa, ele vem bem protegido, gente, por esse negócio cheio de ar dentro, acho que é pras coisas não se balançarem tanto dentro da caixa, né? Então vamos lá. Primeiro item que eu comprei foi esse protetor solar, da Sun Max, tá? Meu esposo que usa esse protetor aqui, ele usa há mais de anos e anos esse protetor aqui, ele é muito bom pra pele dele, ele fala que deixa a pele sequinha, porém hidratada, sabe? Ele ama esse protetor, a pele dele é uma pele normal, nem muito oleosa, nem muito seca, tá? Super indico, eu já usei algumas vezes, mas eu sou sem vergonha, tá, gente? Eu não passo protetor sempre. Deveria, mas não passo. E esse aqui é intense para peles normais, tá? Gente, esse protetor aqui tá na faixa de 100 reais na Drogaria São Paulo, Drogazil. Eu sempre compro no site da Drogaria São Paulo com promoção do convênio, porém dessa vez não tava tendo promoção, tava na faixa de 80 e poucos reais, mas ele vem bastante, tá? Ele vem 120 gramas de produto, então dura bastante tempo. Eu paguei na outra farma. Gente, pra não ficar muito longo, eu não lembro quanto que eu paguei, mas eu vou deixar passando aqui pra vocês quanto foi que eu paguei, que eu acho que fica mais fácil, tá bom? Vamos lá, o segundo item que eu comprei foi esse sabonete aqui da Protex com esse negocinho aqui de apertar. Gente, paguei um preço muito bom também, eu vou deixar passando aqui na tela porque agora eu não lembro, mas ele no mercado tá mais de 20 reais. Lá eu paguei bem menos do que isso, ó. Vem bem embalado, vem bem fechadinho, não derramou e vem super rápido. Pra mim, como eu comprei mais de 100 reais, deu frete grátis, tá? E entregou em menos de três dias, veio super rapidinho. Comprei esse desodorante da Rexona Clinical. Gente, tô amando esse desodorante, já me queixei aqui com vocês de que eu transpiro demais, isso acaba, né, trazendo mal dor. Já tinha usado Dove, já tinha usado de creme, já me deemcaro até aqui no canal alguns cremezinhos, né, antitranspirante, porém nada funcionava. E esse daqui, tanto ele, quanto o Rosinha, quanto aquele de creme, tá sendo a minha salvação. Estou amando, gente, esse Rexona. Só tô usando dele agora. Infelizmente, ele é um pouco mais caro, mas eu pago na faixa de 14 a 16 reais. Quando eu pego uma promoção de 12 reais, eu já compro logo dois, né, pra durar. Comprei pras crianças a vitamina deles, que lá também, gente, foi o site que eu achei com o melhor preço, o site da Outra Farma. Eles estão tomando essa vitamina aqui, que o pediatra deles passaram, que é a Puravit multivitamínicos, que tem... É um suplemento de vitaminas e minerais, tá? A Camila, ela faz o uso, se eu não me engano, agora aqui, agora me deu um branco. Mas eu acho que ela toma 5 ml e o Baruki toma 2,5 ml por dia, tá? Ele é aquele múltiplo vitamínico que tem todas as vitaminas, tá? Ele é muito bom. Tem abrido bastante o apetite do Baruki por aqui. Tem funcionado bastante pra repor também, que ele veio ficando muito doente, né, como vocês acompanharam. Então, tá me ajudando bastante. E por último, gente, eu comprei essas duas colônias. Duas colônias da Turma da Mônica, baby. Não é aquele da Hurgis, gente. Aquele da Hurgis acabou o meu. Eu já usei. É muito... Tô caindo aqui. É muito gostoso aquele da Hurgis. Amo o cheirinho dele. E esse aqui eu vou testar agora com vocês o cheiro. Ele é fabricado pela Pandora. Então, assim como agora tem fralda da Turma da Mônica, que era antes da Hurgis, agora tem perfume, talco, sabonete, shampoo, condicionador, tudo da Mônica, gente. Eu procurei resenha aqui no YouTube, não encontrei. Então, meio que eu vou tentar resenhar assim por cima. Eu não usei, então não sei de fixação, nada. Mas eu vou abrir e vou pelo menos falar o cheirinho, na minha opinião, qual que eu acho mais gostoso. Eu comprei aguinha de colônia cheiro de bebê, esse aqui. E comprei aguinha de colônia bons tempos de lavanda, ó. Vamos fazer o seguinte, eu vou, pra não ficar muito longo esse vídeo, no próximo... Eu faço um vídeo, vocês acham melhor, depois de como que é a fixação. Não, vamos fazer assim, eu vou falar agora o cheiro, qual que eu acho mais gostoso por cima. Não vou resenhar sobre eles, tá? Mas eu trago um próximo vídeo depois, falando como que é a fixação, qual que ficou melhor na pele dos meus filhos, tá bom? Mas eu tenho aquele perfume da Natura, que é mamãe bebê, mas eu amo esses perfuminhos assim, pra usar no dia a dia, sabe? Passar na roupa, acho muito gostoso. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou ver esses bons tempos de lavanda, vou sentir o cheirinho aqui, vou falar pra vocês o que que eu acho. Vou ser bem sincera, tá? E foi bem baratinho também. Ó, minha primeira impressão desse de lavanda não foi muito boa. De verdade, eu achei que ele tem cheiro de produto de limpeza. Vamos ver na pele, gente, espero que eu não tenha jogado meu dinheiro fora. Ó, na pele, ele tem bem cheiro de lavanda mesmo, sabe o que que me lembrou? Vocês já viram alfazema? É coisa que quem tem 30 anos vai lembrar. Tem um cheiro que lembra muito de alfazema. Mas eu acho que eu não gostei, gente. Prefiro um milhão de vezes aquele da Mônica, que agora é do Mickey, da Herbis. Ó, depois na pele até que fica um cheirinho de lavanda bem suave. Talvez funcione bem pra dormir, né? Que falam que lavanda ela dá uma acalmada, né? Tem bem cheiro de lavanda mesmo. Depois fica um cheirinho bem imperceptível. É, gente. A primeira impressão foi de produto de limpeza, viu? A minha primeira impressão. E esse aqui, a aguinha de colônia há bons tempos lavando. Mas ele fala que ele é livre de corantes, parabéns, que ele é seguro também pra bebês, né? E é um produto vegano. É bem fraquinho, depois ele fica bem fraquinho. Eu acho que dá pra arriscar de tentar usar assim. Só a primeira impressão que eu não gostei, cheirando frasco. Agora eu vou falar pra vocês. Esse aqui, a aguinha de colônia, cheiro do meu bebê. Vamos ver esse daqui, esse é mais gostoso. Ah, esse é gostoso, gente. É que como eu nunca usei de nenhum dos dois, eu fiquei muito na dúvida. Esse achei bem gostoso. Sabe que cheiro que lembra, gente? Não tem cheiro daquelas coisinhas de bebê. Cheira aquele shampoo bem fresquinho. Lembra assim um toque aqui, cheirando assim, lembra um toque de melancia. Mas assim, não sei explicar assim o cheiro dele. Mas é uma fragança mais cítrica. Uma fragança mais cítrica e esse tem um cheiro de lavanda. Olha, depois ficou bem gostoso de lavanda, não ficou ruim não. Bom, que bom que eu não joguei dinheiro fora, né, gente? mas assim, pra quem não usou, vale a pena ir numa farmácia ou numa perfumaria perto de casa e cheirar pra vocês verem o que que acham porque eu peguei na promoção, mas talvez não seja tão barato pra arriscar. Aí eu comprei os dois, não me arrependi. A princípio eu achei que eu ia me arrepender desse porque o cheiro dele cheirando assim, ó, é muito forte, é um cheiro de desinfetante. Mas depois ele fica bem gostoso, tem um cheiro bem gostosinho de lavanda, eu gostei. Mas é completamente diferente do Hergis, que agora tem o desenho do Mickey. Tanto a embalagem quanto o cheiro, tá, gente? Então é isso, meus amores. Muito obrigada por acompanhar mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!